41 eleitores de Umorama tiveram seus títulos cancelados por não comparecerem às últimas eleições. O documento só será regularizado após um pagamento de uma multa. Nós conversamos com Carlos Sérgio Furlan, chefe de cartório do Fórum Eleitoral de Umorama, que explicou a situação e deu detalhes sobre a regularização do documento. A Justiça Eleitoral adota um procedimento a cada três eleições consecutivas. Ela faz um batimento no seu cadastro e aqueles eleitores que não foram votar, a relação desses eleitores cai num banco de informações da Justiça Eleitoral e aponta que esses eleitores têm que comparecer no Fórum Eleitoral para regularizar. Então ele tem um prazo de 60 dias, a partir de fevereiro, para fazer essa regularização e caso ele não compareça, ele não vem aqui ao Fórum regularizar o seu título, aí a Justiça Eleitoral cancela o título dele, aí ele fica com o título cancelado e impediu de exercer alguns direitos dele. O cancelamento dos títulos é a punição para o eleitor que não votou nos últimos três turnos de eleição que tivemos no país. Só lembrando que nós fizemos a nossa revisão biométrica, na verdade ela começou em 2016, foi aquela revisão ordinária, então começou a contar a partir da eleição de 2016, a eleição municipal, que foi um turno apenas, e aí conta por turno. A eleição de 2018, que foi um turno, e o segundo turno, 2018, aí na somatória caracteriza três eleições consecutivas. O chefe de cartório também orienta os eleitores que tiveram o documento cancelado a como realizar a regularização. Esses eleitores que tiveram o título cancelado, eles precisam comparecer aqui no Fórum, não precisa ser imediatamente, assim que eles tiverem a necessidade do título, eles podem comparecer aqui. O que a gente fala do prazo final, que é até maio do ano que vem, que é o ano eleitoral. Então, o eleitor, para votar nas eleições de 2020, ele precisa comparecer até maio para regularizar a sua situação. Lembrando também que esses 41 eleitores podem ser eleitores que foram embora do município de Moarama, de repente até do Brasil, e que só vão perceber isso aí quando realmente precisar do título para exercer algum direito dele. Por exemplo, o CPF cancelado, um problema que pode caracterizar, posse em concurso público também, ele precisa estar quítico com a justiça eleitoral, matrícula em órgão público, e até em bancos também. Às vezes o banco exige a quitação eleitoral, a questão da conta bancária dele, e aí quando ele sentir essa necessidade, ele comparece aqui e faz a regularização dele, que é imediata. Legenda Adriana Zanotto